Esse corte tem um patrocínio de CPEIRA. A CPEIRA inventa, a gente reinventa. Nós supermercadistas, a gente não quer cobrar sacola plástica. Então vou falar virando pra câmera, tá, Zé? Você, consumidor, não compre sacolas plásticas. Supermercados não querem vender sacolas plásticas. Supermercados querem, o meio ambiente quer, todos nós queremos, a humanidade quer que você adote a sua sacola retornável, não esquece ela em casa. E, Zé, como eu tenho a agradecer ao consumidor? Agora, deixa eu fazer uma pergunta de consumidor. Sim. A dona de casa, quando ela compra aquela sacola plástica e leva pra casa, não tem outro tipo de utilidade pra ela em casa? Não deveria ter. Não, eu tô perguntando, mas não é isso que faz com que ela leve? Sim, mas existem os sacos mais descartáveis e biodegradáveis do que a nossa sacola. Então a sacola não é adequada pro lixo da cozinha, não é adequada pra recolher fezes de cachorro, né, de animais em geral. Existe, inclusive, específico. Então assim, Zé, existe coisas específicas pra isso. Então, os supermercados vendem as sacolas a preço de custo. A lei nos obriga, então a gente não ganha dinheiro com sacola. Por isso é que eu faço o apelo, não compre, mas Zé, dá uma olhada nos supermercados. Eu garanto a você, hoje 70% dos consumidores levam a sacola retornável. A lei nos obriga, então a gente não ganha dinheiro com sacola retornável. a lei nos obriga, então a gente não ganha dinheiro com sacola retornável.